Vista aérea de casas à direita e árvores à esquerda. Sobre a imagem, sequência de logos. Lei de Incentivo à Cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Brasil. Governo Federal. 3M. Prosa Press. Letreiro. Apresentam. Uma mulher em pé. Perto dela, dois homens sentados. Um toca violão, o outro um pandeiro. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Devagar. Devagar com a dor. Teu santo é de barro e a fonte se for. Vista de cima. A mulher anda na rua. Letreiro inspira. A gente, como médico, tem essa mania de achar que a pessoa se resume à sua doença ou ao seu adoecimento. A gente vem para conversar sobre a doença, sobre o medicamento e o paciente quer falar de outras coisas. Quer falar de uma emoção, de uma dor que está sentindo ou quer contar uma boa novidade. Então a gente tem que conciliar também. É uma arte, sabia? Eu acho que a gente tem muito mais o que aprender. Júlia Rocha. Do que é ensinar. Eu acho que a ideia de poder escutar mais do que ser ouvido, a forma de olhar para o mundo de um jeito mais generoso, eu considero que eu fui curada, assim, por essa convivência tão íntima, tão profunda, de tantas nuances e de tantas emoções, trouxe para mim um olhar para o mundo que eu jamais teria se não fosse por eles, se não fosse através dos ensinamentos que eu recebi deles. Então eles me curaram, de certa forma, dessa cegueira, né? Eu era incapaz de enxergar uma realidade que era escancarada para mim, mas que de algum modo eu me protegia através dos meus privilégios, dos meus direitos assegurados, me protegia de ver essa realidade e fui ainda bem, a tempo, curada, curada por essa convivência tão amorosa, tão generosa por parte deles. Letreiro, curada por essa convivência. Vista de cima, Júlia sai de uma casa, usa jaleco branco e máscara de proteção facial. Depois passa por um portão e fecha. De costas, anda numa rua. A música traz para mim uma conexão com aquilo que não é tão concreto, sabe? A medicina tem aquela dureza, a prática é muito objetiva, você precisa dar soluções, trazer soluções. E a música não, a música não se importa com a solução, ela quer trazer a pergunta. Júlia em pé. Perto dela, dois homens sentados. Um toca violão, o outro pandeiro. Nem tão pouco mais saudade para fazer, e se a dor é de saudade, e a saudade é de matar. Olha, tem muita dor de saudade. Eu vou dizer saudade de tudo. Tem saudade dos amores, dos afetos, né? Mas tem saudade dos direitos também. As pessoas que hoje estão adoecidas de tanto trabalhar, ou de tanta pobreza, de tanta miséria, elas têm saudade de um mundo que possivelmente elas nem conheceram direito, mas elas têm saudade, têm saudade dessa vida que tem mais alegria, que tem mais tempo para os filhos, que tem um trabalho menos adoecedor, né? Assim, saudade de um transporte público que elas ainda não conhecem, eficiente, que cuida delas. Saudade de acesso à saúde e educação. Saudade de ter uma política de segurança pública que não seja uma política contra pobres, né? De criminalização da pobreza. Saudade de poder andar no seu território sem ser agredida por um policial. Eu acho que tem saudade de tudo. Saudade de poder expressar sua cultura, sua espiritualidade. Saudade é uma palavra que permeia os atendimentos, com certeza. Letreiro. Saudade é uma palavra que permeia. Júlia caminha por uma rua. Um homem passa por ela, cavalgando um cavalo em sentido contrário. Júlia sentada, segurando e olhando para o livro. Deixei que falasse e ela continuou. Consultei o neurologista, só pedi o exame e passou o remédio de comprar. Não tenho dinheiro. Cortaram o meu benefício, mandaram eu voltar a trabalhar. Mas como, doutora? Como? Eu escrevia porque eu achava aquela história grande demais para ficar só ali. Eu achava que aquilo era muito importante. Eu achava que muitas pessoas precisavam saber que aquilo acontecia. A gente no SUS, nas unidades básicas de saúde, especialmente nas unidades onde a gente encontra com pessoas mais vulnerabilizadas, a gente cuida de pessoas humilhadas. Esse processo de cuidar da saúde de pessoas que são cotidianamente humilhadas é um desafio intenso. Porque antes de começar a falar de pressão alta, diabetes, asma, bronquite, a gente precisa dizer para essas pessoas que, primeiro, elas são dignas daquele cuidado que está sendo prestado. Eu sonho com uma sociedade que coletivize essa responsabilidade. Júlia com os músicos, uma criança perto deles. Eu dou um duro danado Meu orçamento está sempre apertado Mas tenho fé, sei que vai melhorar Não, não vivo reclamando Meu tempo é curto e eu sei que está passando Se posso escolher eu prefiro cantar Eu acho que o papel da inspiração é esse. A gente inspira indivíduos, mas esses indivíduos, ao se conectarem, eles vão ser muito mais fortes. Eles vão criar uma potência que eu sei lá, eu não sei nem onde que isso pode dar. A gente organizado, como povo organizado, a gente pode coisas que até Deus duvida. Eu percebo que a potência da gente, embora a gente se inspire individualmente, essa potência é essencialmente coletiva. O samba traz sorriso, o samba me liberta É a medida certa pra qualquer tristeza no peito chegar ao fim Agora sim.